Agora ele está interpretando errado, mas tudo bem, está valendo. Ele achou que ela vai se confessar. Olha lá, é uma assassina. É, estava meio que na cara, Jolly. Olha lá, tem uma câmera ali no gato que estava espionando eles. E olha lá. Essa aí, pelo jeito, tem algo contra a Yuki. Será que ela vai ser uma vila? O bom é que vai dar uma pimentada na história, porque essa aí provavelmente vai usar o protagonista para tentar chegar na Yuki. Mas bonitona essa nova personagem. Pode dar uma pimentada no roteiro, então nada contra.